Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, novamente na TV, estamos aqui no nosso último bloco comentando sobre o Manual da Vida e do Viver. Pegamos o Evangelho como uma proposta de a gente poder fazer uma boa utilização, uma otimização da utilização da nossa encarnação, visando o nosso crescimento do ponto de vista de sentimentos, de pensamentos e de ações. E o capítulo 18 do Evangelho fala sobre muitos chamados e poucos escolhidos. E aqui nós estamos falando sobre a instrução dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem e o que tem perderá o pouco que tem. Isso aqui é uma coisa interessante. Deus não tira nada de ninguém. Se a gente for ver aí no slide, eu deixei bem grande. Deus não retira nada de ninguém. Perde-se o que se tem ou se recebe mais. Quando é que se perde? Quando a gente não conquistou o sentido da palavra divina. O que significa sentido da palavra divina? É aquele negócio que eu te falei, de eu consigo apertar o parafuso sem espanar, acreditando no meu eu, que está ligado em Deus. Então, o motivo de muitas vezes parecer que nós estamos perdendo, que Deus está tirando, é porque eu não soube cultivar aquilo que eu tenho. Então, se eu ganhei um terreno, depois eu falo assim, ah, mas esse terreno só me deu desgosto. Eu só perdi as coisas com ele. Mas ele não arou, não limpou o terreno, não plantou, não colheu. Então, é claro, se você não cuida do que tem, aos poucos você também vai perdendo ele. É isso que ele quis dizer. Isso tem a ver, inclusive, com a sua fé, ou com a sua capacidade de se ligar conscientemente com Deus. Se você não cuida disso, a fé vai estacionando, ela vai encruando, como a gente fala. E você, quando você faz o contrário, quando você já conquistou esse sentido da palavra divina, que é o nosso lado direito aí, então, você recebe cada vez mais. E por que você recebe mais? Porque Deus te privilegiou? Não. Se você comprou um terreno, você plantou e colheu, você fala, nossa, sobrou uma grana aqui, cara, eu vou comprar o terreno do vizinho. Aí você compra e planta mais. Nossa, eu ganhei mais uma grana aqui. E você está trabalhando. Até que chega uma hora que você pensa, nossa, eu não tenho mais braço para fazer tanta coisa, eu vou ficar no que eu estou. Porque também tem o outro lado, a ganância. Você começa a ficar tão ganancioso, entusiasmado, entusiasmo, essa palavra significa Deus dentro de mim. Você fica tão entusiasmado que começa a abrir mais a perna e rasga a calça. Abre a perna mais do que pode e rasga a calça. Então, essa coisa do sentido da palavra divina é, dentro do meu real tamanho, eu vou fazer o meu possível. E a partir do meu possível, vou melhorar. Ou seja, vou aumentar o meu possível. E aí eu vou indo. De ponto em ponto, eu vou crescendo e me aproximando de Deus. Isso significa a quem tem, dar-se-voa-usar. E ao que não tem, o pouco que tem vai ser retirado. Na realidade, o pouco que tem, ele não valoriza e ele não vai manter. E mais para frente, nós vamos ver aqui uma outra instrução dos Espíritos. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, ele diz o seguinte, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E aí vem um complemento da resposta para a Maria Helena, que mandou uma pergunta lá do Rio de Janeiro para nós. O que é ser espírita? Aí tem uma definição do Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ok? Então é uma coisa interessante, né? Se você está inclinado é porque você está fora de prumo, certo? Não sei se a pessoa que conhece construção civil sabe que se você está inclinado é porque você está fora de prumo. Então, se você está fora de prumo, significa que as energias que vêm dos lados, que vêm de cima, estão decompostas. Então você está decomposto, né? Você não está retinho, você não está no prumo. E como que você faz para aprumar-se? Você tem que ter alguma referência. Ok? Quando eu era estudante de edificações na Escola Técnica Federal de São Paulo, lá nos idos de 1976, a gente aprendia a fazer muro nos cursos de edificações. Sentar tijolo, assentar azulejo, fazer encarnamento, passar fio de luz, essas coisas. E às vezes tinha o nosso professor lá, o Stringer, que ele não ouvia direito, então ele gritava quando falava com a gente. E ele falava para a gente, esse muro vai cair, ele gritava, mas é porque ele não ouvia. A gente tinha que fazer uma parada. Por quê? Ele falava que estava fora de prumo. Eu falava, mas como está fora de prumo? Então a gente tinha que aprender a usar o prumo. O prumo, você não faz nas oiadas assim, né? Está certo, não é? É um aparelhinho que você põe apoiado no muro e ele tem um fio com um peso. Se o tijolo, todos os tijolos estiverem alinhados com essa linha, então ele está no prumo. Porque se você colocar o primeiro tijolo, fora de prumo, quando estiver no quinto, a parede está assim, a parede cai. Isso é o que eles chamam de ser espírita. Mantenha-se no prumo. Ah, então eu tenho que me reprimir, virar um neurótico? Não. Isso é chutar o muro, né? É você ter como base só concreto que enrijece as coisas. Por que não faz uma casa de concreto? Não é melhor? Eu já trabalhei numa empresa que a casa, a parede é de concreto. Meu, é horrível. Porque o concreto não segura nada de temperatura. Quando é frio, é frio de danar. E quando é calor, é calor de danar. É só o tijolo, barro, que consegue ter uma função térmica adequada. Segurar o calor, né? Ou dissipar o calor, dependendo do que você fizer. Então, fica aí o recado para a Maria Elen e para todo mundo, né? Que é pelas obras que a gente reconhece o cristão e é pelas obras que, portanto, a gente reconhece o espírita. Que tem como frontispício a caridade. Que é fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, ok? E aí, no meio espírita, a gente faz alguns exercícios. Porque a gente, quando chega na casa espírita, a gente chega muito egoísta, né? Muito orgulhoso, com um monte esfolado pela vida e vai pedir ajuda. Aí o pessoal fala, vamos tirar esse egoísmo daí, esse orgulho, vamos. Vai distribuir cesta básica, vai limpar a baba de velhinho, né? Vai cuidar de criança abandonada. Que aí você fica com aqueles não me toque. Que nem aconteceu quando eu também fui servir o exército. Que o nosso tenente que tenava, a gente falava assim, nós vamos tirar os esmaltes da vossa unha. Que é aquelas coisas que a gente chega da faculdade toda, ai, está sujo, ai, não pode assim, isso não pode ser feito. Aí você dá o primeiro acampamento, é o que o pessoal fala, vem, se fica verde olívia, como eles falam. Você começa a ficar mais rústico, você fala, ah, meu, você está comendo uma maçã, cai no meio, você pega, passa na água e come, fala, ah, meu, estou na guerra, nós vamos sobreviver. É a mesma coisa em relação à caridade, você sai um pouquinho do salto alto, né? Sai um pouquinho do achar que é diferente, você começa a perceber que você é apenas mais um. Que aquela pessoa que você está ajudando hoje lá, que ela está te permitindo treinar a caridade, é você amanhã, né? Ou é você ontem. E que não tem ninguém privilegiado, está todo mundo servindo a Deus, alguns dando, alguns recebendo. E aí, nós vamos ver o diapositivo aí, o slide, eles falam da árvore da vida. E aí tem uma frase ali que foi do Simeão, né? Bem da Bíblia, que diz assim, a árvore que dá bons frutos tem que dar para todos, né? Tem que dar para todos. Por isso que ninguém vai ficar fora de baixo dessa árvore. Então, ele diz, você que já entende da árvore, você que já colheu desse fruto, você que já comeu, vai, pois, procurar os que estão famintos. Vai levar a palavra, vai levar o exemplo, principalmente. E isso é o que a Feal faz aqui. É levar a palavra que ajuda as pessoas a perceberem que existe algo a mais do que simplesmente enfiar comida pelo tubão, sair pelo tubinho e achar que deixar quando ficar velhinho não tem que ter doença e não sabe para que ele viveu, não sabe o que ele fez. Não, tem um sentido muito maior para a vida que não é simplesmente sobreviver às doenças ou ter coisas ou juntar, se prevenir de coisas. Não, é um ajudando o outro. Fazemos parte de uma grande família que é a família dos filhos de Deus, né? E aí, onde quer que você esteja, faça o que você estiver fazendo, você está servindo a Deus. E ser espírita é fazer isso com consciência, com percepção e com boa vontade. É isso. E você que está assistindo, para continuar assistindo, eu gostaria que você atendesse um pedido nosso. De novo, eu vou falar para vocês do Clube Amigos da Boa Nova. Isso aqui é uma técnica de hipnose. A gente repete, repete, repete e daqui a pouco vocês estão discando lá automaticamente. Nem que não seja para não doar nada, mas pelo menos você vai falar com as nossas recepcionistas, as moças do Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38 e vai poder dar uma sugestão para elas. Olha, fala para o pessoal da FEAL fazer isso. Fala para o pessoal da FEAL vender coxinha. Fala para o pessoal da FEAL fazer sanduíche natural. Não importa o que você falar para a gente, se quiser também doar, também pode, vai ajudar a gente a continuar levando a palavra e fazendo essa parte, que eu acho que é uma parte importante do Espiritismo, que é a fé baseada na razão. E por que isso? Porque está cheio de gente assim que nem eu, que é cabeção, que só quer aceitar Deus entendendo Deus. Então, tá bom, você quer entender Deus? Você quer que eu rascunhe ele para você? Vai estudar o Espiritismo. Porque tem um monte de gente que nunca ouviu falar de religião nenhuma, que já tem Deus no coração. e que está bem na frente de você. Vai lá, vai ficar junto com esse pessoal simples e tranquilo, para poder trazer Deus para o coração. E aí você um dia vai perceber que o que você sabe era o que era possível para você. Ok? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade da palavra e que nós possamos estar aqui a semana que vem com mais um programa novamente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.